Vamos a um assunto triste, a um assunto realmente, Fábio, como você disse, né? Uma criança que está desaparecida, a gente está falando de casos de estupro, estamos falando de um reincidente, uma pessoa que já passou aí, que ficou atrás das grades por nove anos e, ao que tudo indica, voltou a cometer mais um crime e contra a criança. A gente está falando de estupro e do desaparecimento de uma menor. Vamos com as informações, né? Vamos às informações com o delegado Romulo Andrade. Roda. Nas primeiras horas da manhã de hoje, nós recebemos aqui na Delegacia Regional de Penedo uma senhora que deu notícia do desaparecimento da sua neta, a criança, Jennifer Hayani, de 10 anos de idade. Segundo essa senhora, desde a noite anterior, por volta das 18 horas, as funestas já não foram mais vistas no povoado em que elas moram. Também acrescentou que um tio da Jennifer Hayani desapareceu do povoado mais ou menos no mesmo horário, dando a entender que ele teria levado a criança embora. entendendo a urgência do caso e também a sua gravidade, nós, de imediato, iniciamos as investigações para localizar essa criança. Nós pedimos o apoio da direção da Polícia Civil, a diretoria de inteligência está nos apoiando nesse caso. Todas as nossas equipes, desde amanhã, estão nas ruas, vasculhando todo o Baixo São Francisco, os municípios vizinhos de Penedo também estão sendo vasculhados nesse momento. E a determinação nossa é que as diligências só sejam interrompidas depois que essa criança for localizada e trazida de volta para a sua casa. É isso aí. Parabéns, né, Fábio? A equipe, ao delegado doutor Romulo e a toda a equipe que se debruçaram com vontade e acabaram esclarecendo mais um caso. E estão aí à caça, né, junto com essa pessoa que cometeu tantas barbaridades, né, Fábio? A gente volta ao estúdio com você, amigo.